Tieta de 89 voltou ao Vale a Pena Ver de Novo para comemorar os 60 anos da Globo. É uma novela escrita por Ragnaldo Silva e protagonizada por Beth Faria que deu o que falar na época. Uma trama sem pudor e cheia de polêmicas que se tornou um clássico. E por ser uma novela tão antiga muita gente não viu. E se você quer saber qual é a história, a sinopse de Tieta, fique por aqui porque eu vou te contar. O enredo de Tieta se passa na cidade fictícia de Santana do Agreste, da região nordeste do Brasil. Na primeira fase, Tieta é uma jovem sexy rebelde que passa os dias cuidando das ovelhas da família. E se torna uma encantadora entre os homens da região. Porém, as coisas não são tão fáceis. Ela é muito nova e acaba sendo espancada e banida da cidade pelo seu pai rabugento Zé Esteves. Um homem conservador que se irritou com o comportamento livre da jovem filha. Ele também foi influenciado pela outra filha perpétua que é bem amargurada e é o oposto de Tieta. Expulsa Tieta e então vai para bem longe São Paulo, jurando um dia voltar para se vingar das humilhações. E o tempo passa mesmo, depois de 25 anos Tieta acaba voltando para sua terra e nesse período muita coisa mudou. Ela agora é uma mulher rica e bem charmosa. Ela quer se vingar de todos que lhe fizeram mal. Ela volta justamente no dia em que os moradores da cidade estavam fazendo uma missa na igreja em sua memória como se ela estivesse morta. Ela interrompe aquela cerimônia para mostrar que está viva, deixando a todos de boca aberta. Sem medo Tieta avisa que voltou para ficar e para mudar muita coisa para os moradores da cidade. Sua irmã perpétua, uma falsa beata que não gosta de Tieta e que fez a cabeça do pai delas contra Tieta, agora começa a bajular a irmã por conta de seu dinheiro. Perpétua é mãe de Ricardo, um jovem seminarista. A louca perpétua quer de todas as formas que o filho se torne padre, mas o pior de tudo é que Tieta começa a se envolver com o próprio sobrinho Ricardo justamente para chocar toda a moral da família. Perpétua é uma falsa beata, sempre em luto pela morte do marido, o Major Cupertino, que monitora a vida de todos no local e enlouquece várias pessoas daquele lugar. Mas Perpétua esconde um grande segredo. Há um mistério que ela guarda dentro de uma caixa branca que ela protege e cuida com muito cuidado, e que vai chocar a muitos quando descoberta a verdade. A Ascânio, o trindade, deixou a cidade ainda jovem, e retornou depois, tornando-se secretário da prefeitura. Ascânio tem sido fundamental para trazer progresso a Santana do Agreste e trabalhar com Tieta para modernizar a cidade. Ascânio inicia então um romance com a doce Leonora, enteada de Tieta, que vem com ela para a cidade, mas na verdade é prostituta. Para realizar o sonho de trazer progresso para Santana do Agreste, Ascânio, como secretário do prefeito Arthur, tenta divulgar os empreendimentos de Mirko Estefano para a cidade, mas que nem sequer sabe que se trata de uma indústria altamente poluente. Mirko Estefano é na verdade Arthurzinho, filho de Arthur, que havia deixado a cidade há muito tempo, e agora jura se vingar de seu pai pela morte de sua mãe. Arthurzinho se tornou um homem sem escrúpulos e malicioso, que faria qualquer coisa para conseguir mais dinheiro. Para conseguir o que deseja, Arthurzinho ainda seduz a madrasta e amiga de Tieta, a ingênua Tonha, que chega de São Paulo totalmente transformada. Imaculada é uma das rolinhas do prefeito Arthur, que oferece abrigo, alfabetização e alimentação a diversas meninas em troca de favores sexuais. Porém, Imaculada consegue enganar o prefeito. Outra personagem famosa é Carol, amante do ditador Modesto Pires, que faria de tudo para não perder o poder. Carol, que vive uma vida reclusa apenas para satisfazer os desejos de Modesto, acaba se apaixonando por Osnar, um fazendeiro bem frívolo, mas que na verdade é o grande amor da vida de Tieta. Tieta tem uma grande amiga Carmosina, que sonha com grande amor. Carmosina é responsável pelo serviço de correios naquele lugar. Apesar de solteirona, ela é feliz e vive com a mãe Milu, dona de pensão. Nessa questão da solteirice de Carmosina, Tieta até dá uma ajuda para a amiga e contrata um caminhoneiro para tirar sua virgindade. Porém, na cidade há mais solteironas como Sinira e Amorzinho. Porém, elas estão sob as rédeas de perpétua. São suas seguidoras. Além disso, Padre Mariano também está de olho nelas. Pois as duas querem esconder a atração sexual que sentem por outros homens em todo aquele meio religioso. Em Santana do Agreste há um mistério. A mulher de branco, uma assombração que vaga pela cidade e ataca os homens durante a noite. Esses homens acabam se sentindo enfeitiçados pela misteriosa mulher de branco. E por isso, eles mantêm segredos sobre a sua identidade. E por isso, eles mantêm segredos sobre a sua identidade. E por isso, eles mantêm segredos sobre a sua identidade.